Trope Caliente foi um grande sucesso da Globo nos anos 90. Exibida originalmente de maio a dezembro de 94, a novela trouxe nomes de peso em seu elenco. A história era baseada no amor dos protagonistas, a rica e rebelde Letícia, vivida por Silvia Pfeiffer e com o pescador Ramiro, vivido por Erson Capri. Letícia, contrariando a vontade do pai Gaspar, vivido por Francisco Coco, decide abandonar o conforto em que vive para viver na cabana com Ramiro. Um dia, Ramiro sai para pescar e acaba passando três meses em alto mar. Certa de ter sido esquecida, Letícia decide voltar para a casa dos pais e terminar os estudos fora do Brasil. Quando Ramiro retorna, não encontra Letícia e conclui que o romance entre os dois não passaria de um capricho de uma jovem mimada. Anos mais tarde, Letícia volta para o Brasil, viúva e mãe de dois filhos, Vitor Celto Amelo e Amanda Paloma Duarte. Ela recebe do pai a tarefa de cuidar do estaleiro e da indústria pesquera da família, lá no Ceará. Quando chega no Nordeste, ela reencontra Ramiro, que se tornou líder de uma comunidade de pescadores, casou-se com Serena, Regina Dourado e também teve dois filhos, Açucena, Carolina Dickman e Cassiano, Márcio Garcia. Apesar do amor e do respeito por Serena, mulher valente e companheira, Ramiro sucume a paixão por Letícia. A novela é cheia de altos e baixos e várias reviravoltas. Mas por onde será que estão os atores hoje em dia? Então já sabe, né? Continua aí e veja nesse vídeo como estão e por onde andam os atores e atrizes da novela Trope Caliente. Assiste o vídeo até o final porque o vídeo tá muito legal. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nossos próximos vídeos e a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário, hein? Então é isso, bora lá! Número 10 Francisco Cuoco Cuoco interpretou Gaspar, o pai de Letícia. Era um homem com poucos recursos que conseguiu ascender socialmente e se tornar um empresário de sucesso. O ator está com 89 anos e seus últimos trabalhos na televisão foram pequenas participações como na novela Salve-se Quem Puder em 2020 e no programa Tá No Ar, a TV na TV. Em 2018, ele interpretou Nestor Maranhão em Segundo Sol. Foi ele que tinha exibido na faixa das nove. Número 9 Paloma Duarte Paloma Duarte interpretou Amanda, filha de Letícia e Jordi, irmã de Vitor. Hoje, aos 45 anos, ela esteve no ar como Heloísa na novela Além da Ilusão, exibida na faixa das seis. Anteriormente esteve em Malhação Toda a Forma de Amar e no folhetim da Record Pecado Mortal em 2013. Ela também participou do programa Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua. Número 8 Giovanna Antonelli O primeiro trabalho como atriz de Giovanna Antonelli foi em Tropicaliente, onde ela vivia bem-vinda. Depois disso, ela realmente estourou como a Jade de Uclone e surpreendeu em 2014 na pele de Clara em Família, onde fez par com Tainá Miller, que vivia a Marina. Giovanna Antonelli se tornou um dos principais nomes da teledramaturgia do país. Atualmente, ela foi uma das protagonistas de Quanto Mais Vida Melhor e também esteve na novela Travessia. Ela tem 47 anos. Número 7 Carolina Dickman A personagem de Carolina Dickman era Assucena, a filha de Ramiro e Serena. Bonita, ingênua e romântica, ela se apaixona por Vito, filho de Letícia. A atriz ficou 4 anos sem aparecer nas novelas. Seus últimos trabalhos foram o Sétimo Guardião, exibido em 2018, e na novela Vai na Fé. Antes, ela esteve na minissérie 13 Dias Longe do Sol e no Folhetim A Regra do Jogo. Número 6 Márcio Garcia Cassiano, interpretado por Márcio Garcia, é o filho mais velho de Ramiro. Ele namora da Lila, vivida por Carlos Marins, e morre de ciúmes da namorada e da sua irmã. Aos 53 anos, Garcia segue carreira de apresentador. Ele esteve à frente do The Voice Kids até 2019. Ele também apresentou o Tamanho Família, programa dominical que saiu da grade da emissora. A sua última novela foi Babilônia, em 2015. Número 5 Estênio Garcia Antes de descobrir se estava ou não em uma cilada, Estênio Garcia deu vida a Samuel, uma espécie de líder espiritual do povoado. O ator ficou muito famoso como Bino, de carga pesada. Seus trabalhos mais recentes foram em Deus Salve o Rei e Filhas de Eva, além do filme Metida da Mira e da animação Perlimps. O ator tem 91 anos. Número 4 Celton Melo Celton interpretou Vitor, o filho de Letícia, que se envolve com a Sucena. Garoto problemático culpa sua mãe pela morte do pai e não permite que ela tenha outro relacionamento. O ator estava no ar recentemente no papel de Dom Pedro II em Nos Tempos do Imperador. Ele também foi o protagonista de Sessão de Terapia, série do GNT e de O Mecanismo, seriado da Netflix. Recentemente ele divulgou que irá participar de O Alto da Comparecida 2. Hoje ele está com 50 anos de idade. Número 3 Apenas por interesse, mas que acaba se apaixonando de verdade pela protagonista ao longo da trama. O ator de 64 anos está afastado da televisão desde 2015 e já declarou em entrevista ao Sensacional da Rede TV que não sente saudades das telinhas. Ele esteve por último em Milagres de Jesus da Rede Record. Na Globo, seu último trabalho foi na novela Caminho das Índias em 2009. Número 2 Erson Capri Erson Capri interpretou Ramiro em Trope Caliente, um humilde pescador. Ele é casado com Serena, com quem teve dois filhos. Entretanto, nunca esqueceu seu amor por Letícia. Hoje Capri está com 71 anos de idade e está afastado da televisão desde 2019, quando fez uma participação na novela Órfãos da Terra. Anteriormente, ele esteve em Rock Story, em 2016. Número 1 Sylvia Pfeiffer Você não esqueceu. Como eu não esquecia. Como nós não vamos esquecer nunca, Caminho. Quantos casais já sentiram o que nós sentimos reunirão? Em Trope Caliente, Sylvia interpretou a protagonista Letícia, uma mulher muito rica, viajada e culta. Ela se cara com Jordi, vivido por Jonas Bloch, com quem tem dois filhos, por achar que seu grande amor, Ramiro, está morto. A atriz, hoje com 65 anos, segue na televisão, mas fora da Globo, onde não participa de folhetins desde 2015. Ela fez parte do elenco da novela Reis, da Record, e antes disso, seus últimos trabalhos na televisão foram em topíssima, em 2019, da emissora de Edir Macedo, e na novela portuguesa Ouro Verde, em 2017. Então é isso, pessoal. Gostaram de lembrar esses atores dessa novela? Quem que você mais gosta? E quem que você acha que mais mudou com o tempo? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, e fique à vontade de compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti